Parabéns Guarulhos, parabéns Casa dos Cordéis, viva a cultura, viva! A cidade brilhante, mas o meu amor passa a canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do João Bosco, é, João Bosco Marciel que não soube remar Não, 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 ele não soube remar, ele não soube remar, não, 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 não O chaco não lava o pé, faz o coral, não, 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 não E tem hora na boa, não lava o pé, faz o coral, não, 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 não Tá saindo do seu pé, sabe por quê? Eu conto histórias, eu também canto blues Eu conto histórias, eu também canto blues Eu conto histórias, mas também eu canto blues Eu conto histórias, eu também canto blues Parabéns, 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 parabéns pra você Obrigado! Essa data, essa data querida Muitas felicidades, muitas felicidades Muitas felicidades, muitas felicidades E aí, 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 aí Parabéns, parabéns pra você Essa data, essa data querida Muitas felicidades, muitas felicidades Muitos anos, muitos anos, muitos anos, muitos anos, muitos anos, de vida E na voz do violão E na voz do violão, o Júlio de També Foge nos barulhos de També E aí, 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 aí Parabéns, parabéns pra você Essa data, essa data, querida Muitas felicidades, muitas felicidades Muitos anos, muitos anos, de vida Obrigado gente, até outro dia se Deus quiser Que Deus abençoe a todos, muita luz e muita paz E um ótimo término de domingo e uma semana E uma semana maravilhosa, com muita luz Ai, 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 ai Tchau, tchau